Comissão de Cultura e Desporto é isso aí, para somar forças, para podermos avançar no esporte da cidade, na cultura e existem algumas situações de decreto, existem algumas informações que vêm desencontradas, então esse é o nosso trabalho maiores informações para que possamos ajudar aqui o município de Cascavel a avançar todo mundo anseia por melhorias nos espaços públicos, nos espaços esportivos e também nas ações esportivas de Cascavel e esse é o nosso papel, vamos conversar, vamos levar as demandas aí também dos técnicos, dos atletas também ao prefeito, ao executivo e podemos somar forças, o importante é as ações, o quanto antes o esporte acontecer em Cascavel tem algumas situações que barram na parte pública, porque tudo que é dinheiro público tem que ser levado a sério, de forma clara então vem questões aqui de chamamento público, também é muito importante, mas esse é o nosso papel acho que a comissão vem aí executando o que é de melhor com responsabilidade mas aí então vem aqui o que é de melhor com responsabilidade a verdade o que é que você ama e aí que se inscreva e aí e aí E aí